A CIDADE NO BRASIL A gente sente vontade de sorrir o tempo todo e de contar para todo mundo o quanto somos felizes, o quanto estamos apaixonados. Mas isso só acontece quando o nosso amor é correspondido. Amar é maravilhoso, mas amar sem ser amado é sufocante. Estou amando você e você parece que não quer ver esse amor que brilha em meus olhos, que pesa sobre a minha cabeça, que arranca lágrimas dos meus olhos e gritos de minha garganta. Como um pedido de socorro que não está sendo ouvido por você, a única pessoa capaz de arrancar essa dor do meu peito. Me dê uma chance de mostrar a você o quanto eu posso te fazer feliz. Estou esperando.